Olha, eu sei que você quer perguntar pra ele. Eu quero... Roberto Benigni, né? Não, eu tô brincando. Nossa. A vida é... Isso aí deu pano pra manga aqui nesse podcast. Pelo amor de Deus. Nos comentários o pessoal se degladiando, assim, por causa desse filme. Mas eu queria perguntar do Woody, meu. O trapalhão no campo de concentração. O Jay também começou como um trapalhão, hein? Um assaltante bem trapalhão. Pior tradução, inclusive. Não, mas só uma coisa. Não consegui ver a entrevista com o Jay Allen. Porque tem aquela porra que tem que pagar a porra da UOL. Você quer que eu pague meus boletos? Não, eu não tô te culpando por causa disso. Você me acaba assim. Mas é que me deixa irritado quando fala... Ah, você quer assinante UOL? Quer ler agora? Eu não sou assinante UOL. Eu abro aqui, eu tenho. Eu sou assinante. Minha avó é, cara. E passa no print. Minha avó é, vou pegar da minha avó. Né, mas eu sou... O pior... Você tá escrevendo pra avó dele. O pior, peraí, deixa eu escrever pra sua avó aqui, peraí. O pior, não tô zoando, tá? Ah, mas peraí, peraí, muita calma nesse momento. Ah, eu sabia que eu tinha feito isso. Eu mandei pra uma amiga minha que ela não tinha lido também. Achei que ele não tinha postado na UOL ainda. Não, eu... Puta, eu não postei. Não, eu mandei. Mandei, mas ficou grande, velho. A entrevista ficou gigante. Ah, mas ele foi da hora, assim? Foi gente boa? Cara, assim... Você nunca tinha, né? Nunca tinha falado com ele. Foi a primeira vez com o Jay Allen. Eu tô falando e tô te mandando esse trem aqui. Não, peraí. Aí, caralho. Chupa UOL. Vou fazer um negócio aqui. Pirateando ao vivo, Alvaro. Não, é só eu, pô. Eu sou comunicador. Isso aqui é isso tudo, caralho. Peraí, peraí. Peraí, não tá calma nesse momento. Eu nunca tinha falado com ele. Nunca tinha rolado oportunidade pra mim. Ele é um cara que, obviamente, não é que ele não dá entrevista. Ele dá entrevista. Mas ele dá mais quando ele vem em festival de cinema e tal. E festival de cinema é uma parada que eu tenho zero paciência. Eu não tenho mesmo. É, porque você fica rodando o dia inteiro e você acaba fazendo muito pouco. Porque você tem que ter um, 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 um crachá especial pra ver tudo. E quem tem é, são veículos que não, não sou. Ih, eu acho que eu não, eu fiz besteira. Eu te mandei a primeira e a última página. Não, mas depois você manda, fica tranquilo. Eu vou te cobrar, inclusive. Eu quero muito ver. Te mandei a primeira e a última página, mas tá tudo certo. E aí agora, né, o pessoal da imagem falou, então, ele tá lançando um filme novo e a gente quer algumas entrevistas com ele, né. Foram poucos veículos. Eu falei, eu, Veja, G1 e Folha, talvez? Eu não sei. Eu não sei. Eu só li a minha entrevista e a da Raquel da Veja. É, você quer falar coisa? Eu falei, óbvio, né. Aí vi o filme, achei o filme fofo. Nada demais. Ah, fofo, não é um grande filme dele, mas eu falei, fofo, né. Fala de cinema, né. Então a gente fica meio enviesado, né. Porque você fala, nossa, ele tá colocando um monte de filme referência que eu tô reconhecendo. Olha como eu sou foda, né. Envaidecido. E assim, o personagem é um pouco isso, né. O personagem principal, ele se pergunta, será que a gente, que é o snob de cinema, a gente hoje é mal visto pelo resto da galera, que a gente se coloca num patamar, mas é o que eu gosto, né. É algo que ele já fez, mas é algo que a gente adora ver ele fazendo, né. É, o personagem é ele, basicamente. Só que é o Wallace Shaw no lugar dele, mas é ele. E o Christopher Waltz, como está? Tem uma ponta, né. É? Tem uma ponta. Ele faz a morte do sétimo selo de Bergman. Ah, interessante, mas, puta, eu queria muito ver os dois juntos. É uma ponta que ele faz. E aí eu tinha 15 minutos com ele, acabou sendo meia hora, que o homem não para de falar. É mesmo, eu achei que ele era mó quietão. Eu imagino, ele dá umas respostas enormes de longas, assim. E assim, pra gravar, foi uma beleza, né, porque não foi vídeo, foi conference call. Como é que eu gravo uma conference call? O iPhone sem pagar aqueles programas, pra ele gravar a ligação, né. Eu sou miserável, eu não pago. Aí eu falei, tá Aí eu abri um programa que eu tinha no meu notebook De gravar podcast Quando eu fazia meu podcast sozinho Eu parei de fazer Coloquei o telefone no Viva Voz, encostei no microfone E foi isso Ficou bom? Deu pra ouvir Mas você transcreveu a entrevista Eu transcrevi a entrevista inteira E quais foram as suas impressões Sobre ele Como é que foi esse O grande lance é assim Como é que o Woody Allen Fica agora Depois que teve o ressurgimento Daquelas acusações contra ele E eu vi o documentário Da Mia Farrell também E as coisas do filho dele, do Rowan Farrell Filho que a gente fica Meio, é filho dele? Ele mesmo fala Eu paguei a pensão Pra ele, então ele é meu filho Até onde eu sei Que é a cara do Frank Sinatra É, a Mia Farrell já ensinou Eu não sei se é do Woody Allen Não sei se é do Frank Sinatra Porque eu tive uns Arranca-raba com o Frank Sinatra Depois que eu tinha terminado Meu relacionamento com ele Ele tinha 50 Ela tinha 18 Quando eles começaram a namorar Eu acho Então assim A impressão que eu tenho É que é um povo muito estranho Todo mundo ali é muito esquisito Teve abuso sexual dele com a filha? Claro que não Não teve E isso foi concluído Com duas investigações na época Porque as duas deram que Não houve nenhum abuso sexual Contra essa menina Mas alienação parental É uma coisa pesada Somado ao ódio Que ela sente pelo Woody Allen Porque ele trocou ela Pela enteada dela A Sun Yi Que não era Filha dele adotiva A enteada só da Da Mia Farrell Com o antigo marido dela Mas olha que nó do caralho Que você começa a falar Tipo O cara ficou com a filha Adotiva da mulher dele Que na época Parece que tinha 16, 17 anos Quando eles começaram a ter um rolo Mas estão juntos até hoje Ela tem 50 já A Sun Yi É a mulher do Woody Allen Então Sempre que tem alguma coisa dele A Mia Farrell volta Com as acusações E está no direito dela De ficar puta E de falar E como essas pessoas Trabalham com ele e tal E muita gente fala Não vou mais trabalhar com ele Principalmente depois Do movimento Me Too Que o filho dela Foi um dos caras Que é jornalista Ela fez a matéria Contra o Harvey Weinstein Depois que teve A primeira denúncia e tal É um cara que estava À frente desse movimento todo Não fala com o pai Ele não fala com o Woody Allen Então Muita gente Não quis mais Trabalhar com o Woody Allen Eu perguntei Como é que você vê O seu fluxo de trabalho agora De produção E de gente que você quer trabalhar E não quer trabalhar com você Ele falou Eu chamo as pessoas Se o cara não quiser trabalhar comigo É um direito dele Tem outros que querem Acabou Então pra ele Aí eu fiquei pensando O cara tem 80 e cacetada Ele não vai ficar entrando nessa Ele falou Eu vou sempre trabalhar Se eu quiser continuar fazendo filme Não sei se eu vou continuar fazendo filme Se eu quiser Eu vou conseguir boas equipes Vou conseguir filmar e tal O próximo filme dele Que é em Paris Vai ser o filme dele De número 50 Nossa 50º filme Ele falou Vou querer trabalhar Até os 100 anos de idade Não sei Talvez Talvez eu queira Talvez não Talvez eu queira parar Eu queira fazer teatro Porque ele acha que Essa experiência do cinema Hoje não existe mais Ele fala O cinema não é isso De você ficar em casa De pijama Vendo filme Que bom que as pessoas Estão fazendo isso Mas o cinema É cinema Tanto que esse filme Ele rodou depois Dessas acusações Mas antes da covid E na covid Ele falou Eu não vou filmar Com a equipe Com máscara Com médico Com mais dinheiro Eu não vou Porque filmar já é difícil Isso vai tirar mais a graça Então eu prefiro esperar Até isso tudo passar E eu poder voltar um set Com segurança Senão eu não vou voltar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho